Parte dos recursos dos programas sociais está indo parar nas casas de apostas. Segundo uma nota técnica elaborada pelo Banco Central, os beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em empresas de apostas eletrônicas via PIX em agosto. O levantamento foi feito a pedido do senador Omar Aziz, do PSD Amazonas, que pretende pedir à Procuradoria-Geral da República, a PGR, que entra em ações judiciais para retirar do ar as páginas das casas de aposta na internet, até que elas sejam regulamentadas pelo governo federal. Segundo análise técnica do Banco Central, cerca de 5 milhões de beneficiários fizeram aposta via PIX, um valor estimado em 20 milhões de reais. O gasto médio ficou em 100 reais. Dos 5 milhões de apostadores, 70% são chefes de família e enviaram apenas em agosto 2 milhões às Betis. O relatório inclui tanto as apostas em eventos esportivos como jogos em cassinos virtuais. As informações são da Agência Brasil. O volume apostado pelos beneficiários do Bolsa Família pode ser maior. Os dados do Banco Central incluem apenas em apostas via PIX, não em outros meios de pagamento, como cartões de débito e de crédito, e transferência eletrônica direta, o TED. O levantamento, no entanto, só registrou os valores enviados às casas de apostas, não aos eventuais prêmios recebidos. O Banco Central também estimou o valor mensal gasto via PIX pela população em apostas eletrônicas. O volume mensal de transferências para as Betis variou entre 18 bilhões e 20 bilhões de reais. Somente em agosto, o gasto somou 20,8 bilhões, mais de 10 vezes o 1,9 bilhão arrecardado pelas loterias oficiais da Caixa Econômica Federal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que as transferências via PIX para as apostas triplicaram desde janeiro, crescendo em 200%. Ele manifestou preocupação que o comprometimento da renda, principalmente de camadas mais pobres, com as Betis, prejudique a qualidade do crédito, por causa de um eventual aumento na inadimplência. E aí